Pessoal, dando início aos trabalhos de resenha de HQ de 2024, Daniel aqui falando, e eu começo o ano aqui com uma obra bacana, um mangá de peso, Vampiros, do Osamu Tezuka, publicado pelo Pipoca e Nankin, uma edição que já mete um respeito enorme com esse projeto gráfico aqui com essa jaqueta, e está muito bem impresso, muito bacana do ponto de vista gráfico e tal, acho que é até redundante falar sobre isso, então talvez também seja redundante falar de alguém da envergadura do Tezuka, mas aqui eu corro risco para vender o peixe dessa edição aqui, que está muito bacana, eu gostei muito e acho interessante também, mesmo que você não curta esse estilo de mangá, vou explicar aqui por quais motivos vale a pena você ter isso na sua estante. Antes de continuar, por gentileza, dá aquele like esperto, já no começo, não deixa para o final, senão você esquece, se não se inscreveu ainda no canal também, por favor faça isso, não esqueça de ativar o sininho também, parece pouco, mas você ajuda bastante a gente com este pequeno gesto, então vamos lá. Bom, Vampiros, em primeiro lugar, é uma obra de transição, ele foi publicado entre 66 e 67 e já começa, o autor já começa aqui a trabalhar com temas um tanto mais sombrios, mas ainda dentro de um tipo de construção, assim, bastante familiar, né? Para quem conhece o Tezuka das animações e tal, tem um conhecimento mais geral aí da carreira dele, não vai olhar isso aqui e estranhar muito, mas a gente já percebe que existe um aprofundamento em certos temas aqui que são muitíssimo interessantes, tá? Então, lembrando que isso aqui, ele veio antes de Recado a Adolf, veio antes de Ayako, Ayako que inclusive tem um vídeo aqui no canal, vou deixar o card aí para vocês darem uma olhada, mas vamos lá, conforme eu falei, difícil falar de alguém da envergadura do Tezuka sem chover no molhado, tá? Mas sigamos aqui para falar das competências aqui dessa edição bacana. Vampiros, já pelo título, né? A gente já pensa em alguma coisa quando se fala em vampiros, mas aqui a gente encontra outra, tá? Então, é legal já preparar potenciais leitores para isso. Por vampiro, o que se entende aqui na história são pessoas com capacidades de se transformar em animais, dos mais de vários tipos. Tanto pode ser um morcego, pode ser um lobo, mas também pode ser um cavalo, uma cabra, um jacaré e assim vai. E essas pessoas, elas vivem à margem da sociedade ocasionalmente se misturando, mas eles possuem um grupo muito próprio. E a história começa com o Topei, que é um menino que se transforma em lobo, saindo da sua comunidade e perseguindo seu sonho de trabalhar com animação. E ele vai procurar justamente o próprio Osamu Tezuka, que é um personagem muito ativo na história. Não é somente uma participação rápida, ele está por todo o mangá. E assim, o que acontece, paralelo a essa chegada do Topei a uma cidade grande, se relacionando com pessoas diferentes e tal, é que um outro personagem, o Rokuro, que é o verdadeiro vilão dessa história, ele tem aí seus planos para sequestrar, matar, adquirir poder, riqueza e tal. Ele é um cara assim, totalmente megalômano, apesar da sua aparência bastante inocente. E enfim, nós encontramos o Rokuro aqui logo no começo, a gente descobre que ele também é um mestre dos disfarces. E ele vai manipular tanto o Topei quanto o Tezuka, dentro de uma teia que envolve chantagem também. E ao longo da história, o que nós veremos é esse personagem aí mentindo, matando e crescendo, né? Graças às suas maquinações. Só que, paralelo a isso, mais uma coisa acontecendo paralelamente, a comunidade dos vampiros, em nível mundial, pretende se revelar, mas tem um plano também para tomar o poder de uma vez. Então, como essas coisas vão se relacionar também, não cabe falar aqui, porque acontece muita coisa. Conforme vocês já percebem aqui, pelo tamanho do mangá, pelo tanto de páginas que tem, tem muita coisa acontecendo. E exatamente isso, pelo tanto de páginas, se você tentar ler isso numa tacada só, ou ler muito dele de uma vez, é bem provável que a experiência não seja tão legal quanto poderia ser. Porque eu acho que o bacana disso é você ir aos poucos mesmo. Indo aos poucos, tem muito tempo de diversão aqui para você digerir, pensar. Porque é realmente, pela simplicidade do traço do Tezuka, que é aquela simplicidade agradável, até rola aquela compulsão de continuar, vou ler mais um capítulo e seguir a história, mas o melhor mesmo, na minha opinião, a minha recomendação é que se leia aos poucos. Assim, é bem melhor para assimilar tudo que a história tem a oferecer, e até passar por cima de certas idas e vindas aqui, que parece muito que a história dá voltas em torno de uma única situação, mas eu acho que é justamente por ela ter sido pensada como algo serializado. A gente tem sempre que avaliar isso, aquilo que foi lançado como serializado, e chega para nós completo, se a coisa foi pensada como série, é melhor a gente absorver também como série. Dá um tempo entre alguns capítulos e outros. É claro que você não precisa ler um capítulo por vez, mas é bom dosar, de fato. E dentro desse roteiro, o Tezuka vai, o que parece uma aventurazinha com crime e criaturas fantásticas, na verdade tem muito mais a oferecer, em termos de substância dramática eu digo, porque existe sim uma discussão sobre essas discussões comuns, que hoje são um lugar comum dentro de narrativas de terror, no caso, discussões sobre bem e mal, sobre o lado selvagem de algumas pessoas que preferem não ter limites que a sociedade impõe, e é justamente isso que esses vampiros estão buscando. E assim a história se desenvolve. Eu acho que o raciocínio é bem coeso dentro da premissa da história. Todo o raciocínio e o fechamento desse raciocínio, ele é coeso dentro dessa proposta. E sobre a parte dos desenhos, é claro, também eu preciso destacar que você tem nada menos que um cara que era um exímio animador, um exímio desenhista, um exímio animador e tal. E toda essa experiência, ela aparece aqui, porque as composições que o Tezuka criou para essa história, elas são fantásticas nas cenas de ação, elas têm muitíssimo movimento, têm uma angulação de câmera que é bastante criativa, que é realmente ambiciosa dentro de algo que você não espera encontrar em histórias que são ilustradas dessa forma mais simples, mais cartunesca. Que assim, por cartunesco, não significa que é menor ou menos elaborado. Aqui você tem quadros cuja composição exala movimento. Então, é um aprendizado também para quem estuda esse tipo de coisa, para quem quer desenvolver suas próprias histórias também, porque com muito pouco, aparentemente, com muito pouco esforço, o Tezuka consegue fazer sequências que são realmente muitíssimo movimentadas. Inclusive usando truques que são até bastante manjados hoje, mas não era nessa época, claro, como quebra de requadro e tal, quando tem uma perseguição de carro, ele consegue fazer com que certos elementos pulem dessas páginas. Você pode até achar em algum momento que a história é datada e tal, mas esse termo datado também, ele precisa ser usado com muito cuidado. É claro, essa história, pô, ela já tem mais de 50 anos. Então, a gente não espera algo exatamente original, inovador, aqui em 2023. Mas ela tem inúmeras qualidades, gráficas, textuais. É um registro de um momento da carreira do Tezuka que vale a pena ser descoberto aqui, tanto por quem gosta de mangá, quanto por quem gosta de animação. É ótimo mesmo. Então, Vampiros, é claro que eu vou recomendar a sua aquisição, e por isso, vou deixar o link da Amazon pra você comprá-lo aí na descrição do vídeo, se você gostou do que eu falei, se você curtiu, se você gosta do Tezuka também. Quero conhecer o seu nome do Tezuka mais a fundo também. Aqui, ótima edição pra começar, por que não? E é isso. A gente começa 2024 com um grande mangá aqui, grande tanto no tamanho quanto no seu conceito. E eu repito os recadinhos do começo. Se você não deu like, por favor, faça isso agora. Também não se esqueça de se inscrever no canal. Formiga Elétrica tem uma campanha de financiamento coletivo e recorrente. Não apoia se está aparecendo aí na tela. Dá uma olhada lá no nosso programa de recompensas para apoiadores. Tem muita coisa bacana. Considere tornar-se apoiador ou apoiadora do Formiga Elétrica. Beleza? Então é isso. Feliz ano novo e até semana que vem.